Esse aí vem de berço, vai educar muito muito. Ó, beijante! Que amor! Vocês acreditam que ele não sabe ler ainda? Sim. Ele não é cavalo, que é uma beleza. Beleza! Também é a causa de botar para ele, bebezinho. Vamos lá. É legal! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música